De volta com o Balanço Geral, que bom ter você na nossa companhia. Fique comigo, viu? Fique comigo que nós temos muita informação nesta manhã de terça-feira. Olha, quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aqui no Facebook. Olha, nós temos o Wilson Nunes, mandando um bom dia para todos do Balanço Geral. Temos também o Diego Lins, que deseja uma feliz terça-feira a todos. Feliz terça-feira, Diego, para você também. A Eliana Ramos, bom dia, sou de Rio Branco. Manda um alô para Guajará, Mirim, em Porto Velho. Beijo para o povo de Guajará, Mirim. Eliana Ramos nos acompanhando aí através do Facebook. Que coisa boa. Balança também aí, Guajará, Mirim, hein, Eliana? Balança aí também. Edinar do Lima, o Cleiton Souza, o pessoal está chegando no Facebook. Que coisa boa. Olá, agora o do WhatsApp, viu? Que a gente é chique demais. Tem que mandar alô para o Facebook e o WhatsApp também. Mande um bom dia para mim, Márcio e o meu esposo, Costa Santos, no Apolônio Salles. Alô, Márcio e o Costa Santos, no Apolônio. Beijo para vocês. A Naninha, Naninha, Naninha. Sempre ligadíssima aqui no Bahia Nova. Ei, Naninha. Beijo, gatinha. Beijo para você, tá? Sempre ligadinha aqui no Balanço Geral. Eita, que coisa boa. Delisson Moraes, o Cleiton Souza em Natal. Todos nos acompanhando. Que coisa boa. Tsunamita na Cidade do Povo. Chegou teu recado, mulher. Chegou teu recado. Beijo para vocês. Gente, agora nós vamos saber, tá? Vamos dar uma paradinha aqui nos recadinhos. Já, já eu volto com mais alô para você que está nos acompanhando. Porque nós vamos saber agora o que foi que aconteceu na cidade, na área policial, nessas últimas 24 horas. Na tela, Aline Rocha. Que é de Rocha. É contigo, Aline. Bom dia, Cris, né? E todos os telespectadores do programa Balanço Geral. O nosso balanço policial de hoje traz algumas situações que aconteceram nesta segunda-feira. Como um princípio de incêndio que aconteceu na Escola Maria Olívia, Sade Mesquita, localizada num conjunto Tucumã. Uma sala que era usada como depósito, ficava inclusive trancada, acabou acontecendo um curto circuito com um ventilador que fica lá no local. E alguns materiais que estavam lá, que ficavam armazenados para serem usados com as crianças, como papéis, caixas, esses materiais, acabaram pegando fogo, mas avistaram a fumaça a tempo e todas as crianças de 3 a 5 anos de idade foram retiradas do prédio super a tempo, bastante a tempo. O corpo de bombeiro chegou e conseguiu controlar o fogo. Ninguém se feriu, felizmente, e os danos foram apenas materiais. A outra situação que aconteceu nesta segunda-feira é que homens do policiamento ambiental acabaram prendendo um senhor que estava extraindo madeira de forma ilegal. Ele estava fazendo isso na BR-317, na região da Vila Caquetá. Ele não tinha o documento necessário e, inclusive, ele tentava obter esse documento de forma falsa para conseguir transportar e vender a madeira. O documento trata-se do DOF e ele extraía ilegalmente por não possuir esse documento verdadeiro. Ele foi trazido aqui para a delegacia de flagrante, juntamente com um caminhão com quase 18 metros de madeira extraída e também motosserra e, inclusive, um trator também usado nesse processo de extração. Mais notícias vocês acompanham logo mais ao meio-dia no programa Gazeta Alerta. Com imagens de Jailson Fernandes, Aline Rocha para o Balanço Geral.